Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje com mais um vídeo de Anime Fighters E pois é, você está vendo aí na tela, Update 5, Chimera Island, veio o update de Hunter Hunter Então tem 11 Fighters novos, novas quests, novos prêmios, montarias, um monte de coisa nova A gente vai ver tudo aqui agora, vamos tentar pegar um personagem novo também Só que, bom, você deve estar reparando que nesse vídeo as coisas estão um pouco diferentes Não está com a minha webcam, talvez o áudio esteja um pouco estranho, é porque eu não estou em casa E o trabalho não pode parar, beleza? Então, vamos que vamos gravar aqui do jeito que a gente pode A resolução está um pouco diferente, a gente está se virando, mas é tudo para não deixar vocês sem vídeos Certo? Bom, eu sinceramente não sei como que eu vou lá para esse mundo, né? Cadê o portal? Ah, está aqui o portal, caraca, 500 mil para dar teleporte Nossa senhora, mas bora, dar teleporte aqui e veremos quais são os novos personagens Mas, mano, será que vai ter o Gon? Será que vai ter o Killua? Com certeza, né? São os principais da parada 7.5 milhão Tá, eu já consigo ver aqui o mítico, o Netero Sei que esse aqui talvez seja aquele cara que tem os negócios de palhaço assim na cara Tipo o Joker da vida, né? Aqueles... das cartas Meu Deus, eu não lembro o nome dele agora, mas beleza, ó Aqui dá para ver que é o Gon Eu acho que a gente não precisa ficar nessas teorias A gente pode vir aqui e fazer o seguinte Clica aqui para abrir e vamos ver o que vai vir Veio para a gente aqui, ó, Killua Veio do Cura, alguma coisa que eu não sei pronunciar o nome Então vai ficar desse jeito Veio aqui o Gon também Mas eu quero o Shines Eu quero já começar com o Shines Quero começar já com o mítico Quem sabe secreto, né, cara? Quem sabe já um secreto Conseguimos ali outro app Um Shine do Killua Beleza Ou já veio o lendário Já veio o lendário Clow, né? Palhaço Realmente palhaço Ficou com uma paródia aqui com esse nome Já conseguimos o nosso primeiro lendário, mano Eu quero ver E tem coisa nova ali no canto Montaria Prêmios Caraca, tem um monte de novidade ali, cara Pera aí, vamos dar uma pausa aqui Para a gente poder Outro lendário Nice Pera aí, esse aqui é Shine? Não, né? Será que é Shine? Não, acho que não é Não Cadê? Coloca aqui nos mais fortes E não Ainda não temos Shine Mas Nossa, nível 82 com 390k de dano Já superou você Já superou você Você Menos o Levi E menos aqui o nosso queridíssimo Sun Certo? Temos aqui montarias Caraca, da hora, mano Da hora Como é que a gente consegue essas montarias? Sei lá Eu não sei, mano Tem aqui prêmios também Tudo para deixar a galera mais Mais animada com tudo, né? E tem outras paradas aqui também O que é isso? Você Collect the Hero Academy budget Ah, a gente precisa ganhar Essas Essas Meu Deus, eu não lembro o nome disso, mano Esses Esses troféizinhos, né? Vamos dizendo assim Os troféis E bom Ah, olha só Quest Beleza Será que tem quests em outros mundos? Eu não vi Beleza Vamos ver isso aqui Eu peguei a quest, eu acho Será que eu peguei uma quest? Onde que eu vi? Ah, tá aqui, ó Crazy Ant Ah, então a gente tem que derrotar essa galera aqui Saquei A gente derrota essa galera Para conseguir Alguma coisa Será que Essas medalhas Medalhas Bedded é medalha Lembrei a tradução Interessante, mano Interessante Mas tá Vamos deixar aqui Vamos continuar abrindo Hunter Stars Porque a gente já tem praticamente tudo aqui Só falta mesmo O nosso mítico Eu não posso fechar esse vídeo Sem ter um mítico, cara Pelo amor de Deus Venha, Netero Venha para o time Eu juntei bastante grana aqui Mas eu não sei se vai ser o suficiente, velho Eu realmente não sei se vai ser o suficiente Porque Tá cada vez Mais caro Para você pegar personagem Ó, outro lendário para a gente Se viesse o Crawler que mítico Mítico não Viesse o Shine dele Eu ia ficar feliz, mano Ia ficar bem, bem feliz Aí a gente já derrotou um Beleza Já derrotamos um Calma aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pera aí Eu vou desativar esses efeitos aqui Porque está dando uns lag Pois é Estou com lag, mano Estou com lag Vamos fazer o seguinte Vamos deixar aqui Atacando outro já Caraca, interessante Essa mecânica de quests, né, velho Bem interessante E deixa eu vir aqui E vamos ver agora Um pouco desse novo mundo aqui Certo? Quero ver nível 99 Quero ver Shine 4.4 Beleza Você, Shine 2.9 Então Goal City ainda está Calma aí Aqui Esse aqui eu tenho o Shine 4.1 Esse aqui vale 4.4 Beleza E você Na versão normal Também está valendo Beleza Tranquilo, tranquilo Bom Vamos continuar abrindo aqui Aproveitar que a gente colocou ali Para farmar Mas já está quase morrendo, mano A gente está matando esses bichos Muito rápido Também, né A gente está com um que tem Quase 2 milhões de dano Então, justo Justo Beleza Deixa aqui E vamos lá Eu quero realmente ver O que esse negócio aqui dá, mano Eu acho que deve ser essas medalhas aqui A gente vai completando as quests E vai ganhando essas medalhas Vai ganhando bônus aqui De boost Coisas do tipo E vamos lá, mano Vamos gastar toda essa grana aqui Não tem problema Vamos gastar E vamos atrás de algum Shine Pelo menos Shine do lendário Se a gente pegar o Shine do lendário aqui Eu já fico feliz Se vier um mítico Fico mais satisfeito ainda, cara Fico mais satisfeito ainda A propósito Deve ter código Deve ter código novo Para a gente utilizar aqui Pera aí Que eu vou caçar Esses códigos, mano Sempre tem código novo Sempre tem código novo Calma aí Que a gente tem que aproveitar essa situação Peguei o código já Então está aí na tela para vocês O novo código Beleza? Coloca aqui E está lá, mano 15 minutinhos de sorte Agora vai valer a pena Agora vai valer a pena Estamos com 9.5 a mais de luck É quase Ó, falei que veio já Um Shine raro Veio outro lendário Para a gente Não é Shine Outro lendário Mano Por favor, mítico Venha, Netero Venha para o nosso time Ó, veio ali o Gon Shine Eu vi que eles vazaram Uma imagem na qual tinha O Gon naquela forma dele lá Adulta Transformação Tinha um monte de coisa louca Mas eu não faço ideia De como vai se pegar isso Será que é o secreto? Será que o Gon lá Com aquele cabelão Na forma adulta É a forma secreta Do personagem? Talvez seja Talvez seja Não sei A gente vai ter que torcer Para pegar o secreto aqui Imagina se vem Eu só vou gastar dessa vez Eu não vou vender Talvez eu coloque até Nos meus personagens Que eu tenho aqui Para a gente conseguir Dar mais dano E completar as coisas Mais fácil Fazer aquele modo Trial Que também vai ser muito útil E é interessante que agora Hunter x Hunter Foi adicionado no trial Então tem lá Os NPCs Para a gente derrotar Negócio doido Beleza Já gastamos uma grana aqui Já passou 13 Passou 13 minutos não Já passou aqui 2 minutos 2 minutos abrindo E nada Nada de um shiny lendário Nada de um mítico Nada de um secreto Mano Se a gente pegasse um secreto Aqui em vídeo Eu ia chorar velho Eu ia chorar de alegria Porque não tem como Secreto É muito Muito brabo E eu até hoje Fico pensando Será que alguém já pegou Um secreto Shiny Já é difícil Pra caramba Tu pega um secreto Tu pega a shiny ainda Nossa senhora Oh Falando em shiny Veio Falando em shiny Ele veio Ele veio Já temos aqui Veio Veio Mítico Veio Mítico Pra gente Cara Que isso Buda Conseguimos O nosso Mítico Caraca Mano 620 mil De dano Cara Nossa Já pegamos Nosso Mítico Nossa Quero usar Esse código De sorte Foi a melhor Coisa do mundo Foi a melhor Coisa do mundo Eu vou manter Aqui Vou manter Porque se a gente Tá com essa sorte Tem que aproveitar Vai que vem um secreto Veio aqui Outro Agora veio Pera aí Eu já não tinha pego Não Eu nunca peguei o épico Shiny Sério Eu pensei que eu já tinha pego O épico Shiny Kurapika Acho que é esse o nome Eu não sei pronunciar Eu só vi 20 episódios De Hunter x Hunter Já não lembro mais Como é que pronuncia Foi em 2019 Por aí Faz tempo Caraca Eu não tô crendo Que a gente já conseguiu O Mítico Desse nível Sem precisar de mais nada A gente já pegou o Mítico Mano Se fosse Mítico Shiny Eu pirava Eu pirava de vez Caraca Ele dá muito dano Ele dá muito Muito dano Outro lendário Aqui pra gente Brabo demais Mas É O Mítico Já é um grande começo Mas Mítico Querendo ou não Todo mundo Uma hora consegue A regra é clara É isso Um dia Todo mundo consegue O Mítico Agora Mítico Shiny Já é outra parada Igual que aconteceu Lá no mundo De atacar com o Titan Que eu peguei O Levi Shiny Aí mano Aí é complicado Aí você não vê Todo dia Agora só falta O secreto O jogo Manda o secreto Pra gente Manda o secreto Pra gente Antes que minha grana Cabe Olha o tanto De Claw Que veio pra gente Mano Preciso lembrar O nome dele Cara Eu preciso lembrar O nome dele Eu sempre Não é como sempre Mas eu sempre tive em mente O nome desse personagem Só que agora Eu não tô lembrando Cara Eu agora não tô lembrando Eu preciso olhar bem Pra cara dele Pra tentar lembrar Porque tá na ponta da língua O nome desse cara Só que eu não lembro Realmente não lembro Eu acho que é Não lembro Não vem Não vem na minha cabeça Não vem Infelizmente Não vem Mas vamos continuar gastando Nosso slot ainda não encheu Nosso inventário tá Longe de encher Tá na metade E a gente tem 3 bilhões Mas mano Eu já fechei esse vídeo aqui Na alegria completa A gente pegou O mythical De boaça Cara De boaça A gente já conseguiu O mythical Em 10 minutos De update 10 minutos Que o jogo atualizou A gente já tá aqui Com o nosso mythical Na conta E bom Vamos lá Lucky Vamos lá Eu fico imaginando Quem tem todos os Bônus de luck Usando também Esse código O cara consegue Qualquer coisa Tranquilo Tranquilo O cara consegue Pegar qualquer coisa Do jogo Eu queria Eu quero um dia Ficar desse jeito Dois lendários seguidos Dois lendários seguidos Nosso time a cada dia Fica mais Bolado né cara E eu vou poder Alimentar esse mythical Com os personagens Que eu tô pegando aqui E daí o que vai acontecer A gente vai deixar ele ainda mais Poderoso Eu quero ver Como que é o Netero No nível mais Porque Netero Pelo menos no All Star É um personagem Muito forte Dá bastante dano Não é Por exemplo Recomendado Dá pra usar em outras situações Além de Infinity Mas dá muito dano Então aqui também Tem que ser tipo Apelação pura mano Destruição Temos 2 bilhões Aqui ainda Ainda bem Que eu juntei bastante Galera Ainda bem Que eu juntei Muita grana Pra esse update Outro Shine Ali Do Claw Que eu não consigo Lembrar o nome mano Não consigo lembrar O nome Eu tô com alguma coisa Envolvendo o K Tô com o K Pra mim Será que é isso Cara Eu não lembro Eu realmente não lembro Não lembro Mas tudo bem Não tem problema O bom que a gente tá conseguindo Aqui Shines dele Tamo conseguindo Shines dele aqui E não É pouco mano A gente pegou o Netero Pegamos Ele Shine aqui Só falta vir um secreto mano Por favor secreto Vem Vem pro time secreto Please Não custa nada Se você vier mano Eu já fico feliz Eu só tenho um secreto Eu já vi gente que tem tipo Mais de 10 Personagens secretos O cara tem muita sorte Já vi gente que pegou o secreto No primeiro giro Cara Primeiro giro O cara pegou Personagens secretos Isso é insano Isso é insano Não é qualquer um que consegue isso não Não é qualquer um que consegue Uma proeza dessas Mas bom A gente já tá gastando nossa grana Tamo agora com 920 milhões Eu conseguiria mais grana Se eu vendesse esses personagens Mas mano Eu já zerei Já peguei aqui o Netero Eu já tô feliz da vida 10 minutos de update Já conseguimos Se fosse o Netero Shine Ia ser mais alegria ainda Seria ele com aquela roupa de treino dele Acho que aí ele não tá com aquela roupa de treino Depois a gente tem que ver de novo Eu preciso dar uma olhadinha rápida também No resto do mapa Eu quero ver o que que tem no resto do mapa Que eu tô curioso Quais serão os bosses Eu conheço pouco de Hunter x Hunter Eu conheço só a imagem de alguns personagens Certo? Beleza Nossa grana tá quase acabando Temos 8 minutos aqui ainda De Lucky É uma pena Eu acho que eu vou até mano Finalizar esse vídeo Depois talvez eu vendo alguns personagens Não sei Eu queria investir tudo No Netero Mas eu não sei se eu vou fazer isso Porque mano Lucky não é uma coisa que você consegue Toda hora né cara Tudo bem que você pode fazer o trial Eu consegui Mas mano Isso aqui é muita sorte Tipo 8 minutos É tempo pra caramba É difícil conseguir isso normalmente E tá lá galera Vamos vir aqui Vamos ver qual é que é do Netero Velho Netero Tá a gente não quer nível Tá é A gente quer desse jeito mesmo 4.4 milhão Shine seria 7.8 Deixa eu ver aqui ó 4.2 Você Deixa eu ver se o meu tá valendo mais 6.7 Tá valendo mais o pau meu Levi Cara Tá valendo mais o pau meu Levi E aqui Que eu tenho o Mihawk Shine também 6 milhões Caraca velho 6 milhões 6.7 É eu acho que No final das contas Na minha equipe aqui O que vale mais a pena É o pau Levi Mas A gente tá com o Netero Meu amigo A gente tá com o Netero Você Pode desequipar Vem você aqui Equipa Nível 81 já mano Tá facilitando muito a vida Ou não né Porque eu acho que vai custar Mais pra colocar E beleza Você aqui Shine Caraca Shine dá mais ano que o Netero Meu amigo Que isso Então a gente Tira você Mano A gente tira você E você Porque Vocês dois aqui Já tão arregaçando O negócio E tem aqui você 400k Caraca velho Olha o damage Desses personagens A cada update Fica ainda mais brutal Vamos dar só uma olhadinha Rápida aqui No mapa Pra finalizar Vamos ver o que tem aqui Quais são os bosses A gente tá em quimera Então talvez tenha Aquele Eu não lembro mano Eu não lembro Eu vi poucas cenas Eu não decorei Os nomes de cada Personagem É ele mesmo Mas eu tava com ele Na cabeça Eu só não sei o nome Mas eu tava com ele Na cabeça mano Esse cara aqui É brabíssimo Olha aqui Olha aqui O cara mano Exalando energia A gente já tá com o Netero Na roupa de treino Então o Netero Shine Será que ele Naquela roupa normal dele? Talvez seja Não sei Bom É isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixe o like E se inscreve Foi mal por estar desse jeito Assim com a resolução Um pouco inferior Com o áudio Um pouco esquisito Mas não tem muito o que fazer Beleza Melhor do que deixar vocês Sem vídeo E a gente já viu aqui Brabíssimo Com o Netero Com o Mítico No primeiro dia Sem ter meta Sem ter pit Sem nada É isso Valeu Falou E fui E fui Com o Mítico